Se a vida Se a vida tem alguma chance de dar certo É com quem vive no comando O indivíduo que se assume como confiante Numa única definição de si mesmo Sendo coisas muito definidas E tendo competências muito estanques Corre um enorme risco De que suas competências sejam excelentes Mas hoje talvez o mundo cobre de nós Performances, protocolos, procedimentos Métodos e maneiras de pensar diferentes Isso talvez nos dê maior flexibilidade E aumente nossa competência de adequação Às exigências do mundo Ficar estanque Fincar o pé no chão E emburrar dizendo que daqui não saio Pode ser temerário Porque Bem, o mundo seguirá sua trajetória Seguirá seu fluxo inapelável E condenará você a um discurso ressentido De que antes tudo era melhor E que as coisas mudaram num sentido Que não foi muito conveniente pra você A reinvenção de si deve respeitar Antes de mais nada A própria índole Ou As próprias características de quem vive E em segundo lugar Deve respeitar exigências específicas Do cenário em que vive A partir de mais nada O que é isso? 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 O que é isso?